Boa noite, quero saber como se encontrar, me encontrar, estou meio perdido, eu sou espírita do Candomblé e já tem uns 10 anos que comecei a me endereçar, interessar pelos esses dados, que também não deixa de ser espiritual, é verdade, Márcio, porque eu também sou de uma área também, e falo para vocês que eu tenho aprendido muito com os acturianos, com os preadianos, com os antarianos, inclusive nada melhor do que a armadura de Arcanjo Miguel, quando está com a gente, a armadura de Miguel, e falo para vocês, o projeto das duas, Márcio, eu tenho certeza que elas vão dar uma resposta para você magnífica. A Regina, eu sou suspeito que a gente é tão amigo, ontem a gente estava aqui com a doutora Gilda Moura, e direto eu estive com outro rapaz, fazendo uma entrevista com ele, eu não lembro agora, e eu também estava lá, foi o Ricardo. Ah, o Ricardo, o Ricardo, eu vi. Aí eu falei, mas a Regina, meu, está em toda, gente, a Regina, eu vou te falar. É muito difícil, Regina, quando você estava lá, eu não acredito. Então, você enrolou as mãos com a Regina, né? Está mesmo, meu. Não, Regina, deixa eu falar dele, a resposta desse rapaz aí. É interessante que a gente, muitas pessoas estão passando por essa circunstância que ele passa agora. Eu mesma passei na ocasião de 2019 para 2020, e é um convite mesmo, é o que está acontecendo, é esse chamado aí, a gente não precisa ter receio, receio, medo, né? Ah, e agora, às vezes, é o trabalho, né? Você perde o trabalho, aí você fica sem norte, e às vezes aparece um outro, e você fica lamentando ainda pelo emprego anterior. E nós temos que abraçar esse novo, que está batendo a toda hora nas nossas portas. Esse é o convite, é o chamado da nova era, que a gente se encoraja mesmo, e não tenha receio, né? Porque é uma tendência, né? Isso é muito tendencioso do ser humano ter medo da transformação. E agora, nós realmente precisamos transmutar, transformar, né? Meredar realmente por esse caminho novo que se abre, que é o melhor. Porque imagina, nós, a gente está saindo aí de um vale de lágrimas para a luz. Então, por que vamos temer? E existe uma infinidade de seres de luz nos apoiando, nós não estamos sozinhos. Então, somos seres estelares. Tem os pleiadianos, arcturianos, sirianos, uma infinidade. São Miguel Arcanjo, São Germão, né? Jesus, Maria, Buda, nossa, a gente encontrava os seres de luz que estão apoiando o planeta Terra neste momento. Mas, nós precisamos dar os primeiros passos, né? Porque a jornada é de cada um, a jornada interior é de cada um. Nós temos o livre-arbítrio, que nós não podemos esquecer, né? Cada um de nós, às vezes, tem mães que vêm e perguntam. Mas eu posso fazer pelo meu filho, né? E é de cada um, né? O ser humano, depois que sai do ventre, a gente pode vibrar, né? Para que o nosso filho, o nosso querido ser, se abra para esse novo, né? Que ele tenha essa oportunidade, que ele sinta essa vibração, dessa abertura, de tudo isso que está disponível para todos. Mas é uma tarefa de cada um. E as mães, aqui vai um recado para as mães, né? Que eu sou mãe também, a Regina é mãe, e a gente sofre muito com essa questão, né? E hoje, na família, a gente sabe que uns estão já nesse caminho do despertar da consciência, os outros não. Mas a gente sabe que a luz cada vez está vindo mais. Mas vai chegar um momento que muitos serão convocados realmente com essa luz que não tem quem não possa acordar nesse momento, né? Enquanto isso, as mães, elas vão, sim, vibrando pelos seus filhos, mas não sofrem, né? Porque o sofrimento dessa dor, dessa tristeza, já é uma vibração baixa. Então, se eu quero ajudar meu filho, eu vou ajudar com a alegria, né? Inspirando. E outra questão muito interessante, que a gente não pode deixar de falar aqui, é que quando eu estou vibrando na luz, quando eu estou com essa frequência elevada, é essa frequência que eu vou contagiando outros, né? Com o meu proceder, com as minhas ações, com a minha fala, com o meu entusiasmo, que aconteça o que acontecer, eu estou vibrando nessa paz, nessa luz, irradiando por onde eu caminhar, como os mestres que estiveram nesse planeta nos proporcionou tantos e tantos exemplos. Então, é isso, né? Mas vamos lá, Regina. É, então, a gente é um espírito, nós não somos o corpo, né? Então, nós somos espírito. Tudo vem daí. Então, nós temos um registro nos nossos corpos superiores de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente existiu. Nós estamos aqui numa experiência. Então, muitas vezes, você está perdido no seu caminho, porque talvez aquilo que, nesse momento, você está vivendo, talvez não seja mais o que te satisfaça. Então, é um momento de você parar e voltar para dentro de você e ver o que você realmente gostaria de fazer, que te traz bem-estar, paz, alegria, porque... E, às vezes, são coisas simples. Dentro do seu próprio meio, você encontra o seu caminho. Porque, muitas vezes, um sorriso que você dá, uma palavra que você passa, você está fazendo uma grande coisa, por mais que não pareça. Mas, nessa passagem que a gente está aqui, vestindo essa roupa, né? Que é essa roupagem onde a gente veste um corpo orgânico para poder experimentar aqui na Terra, a gente vem, sim, com um propósito. E esse propósito, de alguma forma, ele vai acontecer. Mas uma coisa que a gente não tem, o ser humano, e que precisa desenvolver, é confiança. Confiança em si mesmo e na vida. Então, muitas vezes, a gente fica apegado em coisas que eu não gosto mais, não me fala mais como falava antes, não sinto mais como sentir, eu quero ir, mas eu não consigo, eu tenho medo, eu acho que não vai dar certo. E aí, você se limita em alguma situação. Isso pode ser em qualquer âmbito da sua vida. Então, porque a gente não tem confiança. Nós fomos feitos para sonhar e viver os nossos sonhos, mas a gente não confia. Aí é que está o problema. Então, a gente sonha pensando o que é aquilo, mas sente ao contrário. Sente-se incapaz, sente-se carente, sente-se na escassez, e esse sentimento é que move a nossa vida. Então, a gente precisa ser real, começar a aprender a sentir as coisas que a gente quer, sonhar e confiar que a gente pode, e deixar-se passar por esse período de transição, onde você larga aquilo que você não quer mais e segue aquilo que o seu coração está falando, porque ali você vai se encontrar. Pode demorar um pouco, pode passar por algum momentinho difícil e tudo, mas você vai fazer aquilo. Eu já parei uma coisa que eu tinha, que me dava estrutura e tudo, para fazer outras coisas que eu queria. E a coisa flui quando você se entrega, quando você acredita, quando você vai só olhando para aquilo lá, não olhando para... Ai, pode ser difícil, ai, tem que fazer isso, aí você já se bloqueou.